Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Com a professora está tudo bem. Vamos para mais uma atividade. A atividade de hoje é a Avaliação Diagnóstica de Retorno de Matemática. Então, vamos lá! Vamos lá! Vocês vão aqui nesse campo escrever o nome de vocês. Lembrando que tem que ser o nome completo, porque pode ser que tenha amiguinhos com o mesmo nome. Então, para diferenciar, precisamos dos sobrenomes. Não esqueçam! Qual é a sua turma? Vocês vão colocar aqui segundo ano de... Agora, a questão número 1. Observe abaixo as camisas que Bernardo tem em seu guarda-roupa. Vocês vão olhar uma por uma. Aí vem a pergunta. Quantas camisas Bernardo tem ao todo em seu guarda-roupa? Aí aqui vocês vão analisar qual é a resposta correta. Se é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta. E clicar em cima. Somente uma resposta é correta. 2. Observe abaixo o desenho de uma caixa de presente. Então, olhe bem para essa caixa. A forma dessa caixa de presente lembra qual figura geométrica. Então, nós temos aqui quatro opções. Vocês vão ver qual que é a figura geométrica que lembra. E clicar em atividade 3. Observe os números no quadro abaixo. 3, 5, 2 e 4. A pergunta é qual desses números é o menor? Então, vocês vão analisar e clicar no número menor. Agora, atividade 4. Observe abaixo os filhos de Antônio. Qual dos filhos de Antônio é o mais baixo? Então, vocês vão analisar aqui. 5. Observe na imagem abaixo o horário das atividades que Pedro fez pela manhã. Então, olha lá. 7 horas ele arrumou a cama. Depois, outras horas ele tomou banho. 9 horas ele deu comida para o gato. 10 horas ele brincou. E 11 horas agrou as plantas. 10 horas. Pergunta. De acordo com essa imagem, qual atividade Pedro fez depois das 10 horas? Então, somente uma opção é correta, ok? 6. Resolva a operação abaixo. Então, vocês vão fazer essa continha. 8 tira 5. Vê quanto que dá. Achou o resultado? Vai para a perguntinha. Qual é o resultado dessa operação? E aí, vocês vão fazer um X na resposta que vocês encontraram. 7. Observe abaixo o desenho de um relógio. A forma desse relógio lembra qual figura geométrica. Então, aqui novamente, vocês vão analisar as figuras e clicar na correta. 8. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. Então, olha ali. Tem a sequência. 20, 22, 24. Qual seria o próximo número? O ponto M representa qual número nessa reta? Vocês vão ver qual que é o número que vocês colocariam ali no lugar do M e clicar na resposta correta. Atividade 9. Observe abaixo os vasos de plantas que Carolina tem na janela de sua casa. Quantos vasos de plantas Carolina tem em sua janela no total? Vocês vão contar quantos vasos e clicar na resposta correta. 10. Luciana tinha 5 laranjas na geladeira e comprou mais 3 laranjas para fazer um suco. Com quantas laranjas Luciana ficou ao todo para fazer esse suco? Nessa questão aqui, vocês podem fazer lá no cantinho do caderno, no lápis, né? Aí, na hora que achar o resultado, vem aqui e faz um X. 11. Observe abaixo o gráfico que representa o resultado de uma pesquisa feita por uma escola sobre os meios de transportes utilizados pelos alunos. Então, vocês vão analisar esse gráfico. Olha lá, tem o trem, a quantidade, o ônibus, a quantidade, carro e moto. De acordo com esse gráfico, o meio de transporte menos utilizado pelos alunos é... Então, aqui, ó, vocês vão ver o nome do meio de transporte menos utilizado e fazer um X. Um X não, né? Aqui vai ser clicar em cima, perdão. 12. Josué participou de um curso que durou duas semanas. Quantos dias durou esse curso de que Josué participou? Aqui vocês vão ter que fazer uma continha. Primeiro, vocês terão que analisar quantos dias tem uma semana. Para depois vocês saberem se uma semana tem tantos dias. Então, duas semanas terão. Façam a continha lá no cantinho do caderno. Na hora que acharem o resultado, venham aqui e clicam em cima. 13. Observe na imagem abaixo as atividades que Caio fez em um dia. Então, novamente, vai ter ali, hora por hora, o que o Caio fez. De acordo com essa imagem, qual atividade Caio fez depois das 8 horas? Ou seja, 9 horas, né? Porque depois das 8, não pode ser 8 mais, é a hora da frente. Então, novamente, vocês vão ver qual é a atividade e clicar. 14. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. Então, 60, 65, 70. E qual seria o próximo número? Que é a da letrinha H. O ponto A representa qual o número dessa reta? E, novamente, vocês vão clicar em cima. 15. Observe na tabela abaixo a quantidade de alguns produtos à venda em uma papelaria. Produtos à venda na papelaria. De acordo com essa tabela, qual é a quantidade de borrachas à venda nessa papelaria? Vocês vão ver qual é a quantidade de borracha e clicar em cima. 16. Observe abaixo a quantidade que Priscila pagou em uma blusa. Então, ela utilizou essas duas notas para pagar a blusa. Qual foi a quantidade que Priscila pagou nessa blusa? Vocês vão somar essas duas notas, ver quanto que dá e acharem a resposta correta. 17. Qual das bolas abaixo é a menor? Aí, vocês vão fazer um... Apertar, né? Na bola... Que é a menor. 18. Camila comeu cinco biscoitos de um pacote. Joyce comeu sete biscoitos do mesmo pacote. Quantos biscoitos Camila e Joyce comeram juntas? Então, aqui vocês vão fazer novamente uma continha, né? Somar o tanto que uma comeu, o tanto que a outra comeu e achar o resultado e clicar em cima. 19. Observe abaixo. Heitor e seus amigos brincando de roda. 20. Quem está à esquerda de Heitor? Então, aqui vocês vão ver qual é o Heitor e depois ver qual é a criança que está à esquerda do Heitor. Acharam o nome e clicam em cima. 20. Observe na imagem abaixo o horário das ações que Marta e João fizeram em um dia. De acordo com essas ações, qual é a atividade que Marta e João fizeram antes das sete horas? Então, vocês vão novamente analisar as atividades. 21. Observe abaixo a fotografia que Bruno tirou da capa de um livro. A forma dessa fotografia lembra qual figura é geométrica. Então, vou analisar os desenhos para ver qual figura geométrica é igual à da fotografia. 22. Observe na tabela abaixo o preço de alguns produtos à venda em uma farmácia. Olha lá. De acordo com essa tabela, qual é o preço do lenço de papel à venda nessa farmácia? Vocês vão lá puxar o dedinho lenço de papel, quanto que custa? E clicar aqui em cima. Terminado. Vocês vão clicar no botãozinho enviar. Que aí a prova já vai ficar registrada. Agora, um abraço. Façam com bastante atenção. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.